Com você, nós acabamos de atualizar o boletim da Secretaria Estadual de Saúde e vamos conversar também sobre um outro tema que está sendo muito especulado. Ontem o prefeito de João Pessoa, Luciano Cartaxi, ele anunciou que vai manter o transporte público suspenso, o comércio em escolas fechadas por mais 15 dias. Só que dá para oferecer, por exemplo, um atendimento personalizado aos clientes? Ou isso também é proibido? Essa informação está sendo muito ventilada, as pessoas, principalmente os comerciantes, que oferecem serviços, estão querendo saber isso. Então a gente foi saber de quem entende tudo desse assunto, a repórter Ingrid Feijó, conversar ao vivo com o secretário do PROCON de João Pessoa, Elton René. Boa tarde, Ingrid. Boa tarde, Fernandinha. Boa tarde para todo mundo que está nos assistindo. Sei que muita gente está com dúvidas aí do que pode continuar aberto e o que não pode. Por isso, a gente convidou o Elton René para a gente falar sobre isso. Elton, pode, o que é que pode ficar aberto nesses 15 dias? Porque passeando pelos bairros, a gente vê muito comércio aberto. Isso pode? Não, não pode. De acordo com o nosso decreto, evidentemente, nós temos uma dificuldade, às vezes, de interpretação de algumas pessoas. O decreto, inclusive esse novo decreto do governo do Estado, ele abre algumas possibilidades para mecânicos, para pessoas que trabalham com a essencialidade de serviços, e, evidentemente, com algumas situações que você pode diferenciar, como restaurantes em rodovias, lanchonetes em rodovias, priorizando os caminhoneiros, priorizando os caminhoneiros. Mas, nos demais casos, ainda continua proibido e sendo apenas liberado, sendo apenas liberado, a questão de produtos que possam ser trabalhados em serviço por delivery ou a modalidade take-away. É importante que os consumidores, eles também atentem sobre isso e façam a sua devida denúncia, de acordo com as circunstâncias. O que pode acontecer, se vocês, por acaso, se as pessoas denunciarem esses estabelecimentos abertos? Nossa equipe, ela está na rua, né? Então, nós já estamos fiscalizando, lembrando que o nosso trabalho é em parceria com a própria Polícia Militar, aqui do Estado da Paraíba. A nossa ideia não é prejudicar quem quer que seja, a gente quer, na realidade, que se cumpra essa determinação para a segurança dos próprios consumidores, na própria sociedade como um todo. Então, a gente sabe que é um remédio amargo, mas ele se faz necessário por esse período ainda. Só voltando para aquela pergunta, então, no caso, só os serviços essenciais? Serviços essenciais com a devida cautela, como são agendados, agendados e, evidentemente, se aplica na questão da saúde em geral. Mas mecânicos podem abrir desde que seja para execução única e exclusivamente de serviço de controle de carro, de conserto de carro, de veículos em geral, sem contato com o consumidor e por aí vai. Os demais serviços continuam sendo serviços, produtos e venda de produtos só na modalidade take-away ou delivery. E aí, as escolas continuam fechadas? Escolas continuam fechadas. A gente teve, inclusive, até uma discussão agora recentemente com relação a algumas dúvidas de consumidores. Muitos entraram em contato com a gente e se pagariam, pelo menos, a proporcionalidade. Foi editado, Feijó, uma medida provisória que garante ainda para as escolas o pagamento integral dos consumidores com relação aos seus contratos e à sua anualidade, porque eles diminuíram, digamos, a carga horária do alunado. Então, por enquanto, continua do jeito que está. Posteriormente, se se estender um pouco mais essa questão da pandemia, com certeza vai haver uma nova avaliação e o consumidor vai ser respeitado na sua proporcionalidade. Agora, só no momento correto. Por enquanto, nós estamos ainda aguardando. Aglomerações continuam proibidas. Como? Aglomerações. Sempre. É importante que o consumidor... E isso também eu faço uma reflexão para os consumidores em geral. Os supermercados estão tomando algumas medidas restritivas, não só de aglomeração, mas também de acúmulo de produtos que o consumidor quer levar também. Então, tanto na questão de acúmulo de pessoas nos locais, os supermercados estão proibindo a quantidade muito grande de pessoas entrando. Não tem necessidade disso. Muitos consumidores estão reclamando conosco, mas o próprio decreto determina isso. E a questão também da venda de produtos nos supermercados. Tem consumidores que estão ajudando aos preços a aumentarem. Estão comprando praticamente cinco, seis fardos de arroz ou de feijão. E isso é muito ruim dentro do sistema. Então, cada um tem que fazer a sua parte também. Então, para a gente poder ajudar, os consumidores precisam fazer a sua parte. Não há necessidade de qualquer tipo de pânico nesse sentido. O sistema vai assegurar a todos as vendas tranquilo. Agora, cada um tem que fazer a sua parte, como se comprasse produtos de forma muito natural, como se não houvesse a pandemia. Muito obrigada, secretário, pelas informações. Pois é, Fernandinho, cada um tem que fazer a sua parte. Esse é um momento que a gente tem que ter muita empatia e cuidado com o outro. Se eu posso ter mais, então eu vou dar a minha parte à outra pessoa. E aí, todo mundo sai bem nessa história contigo. A de Ingrid, é verdade. Um beijo para Elton René. Inclusive, Elton me concedeu o título de cidadão pessoense. E a gente se deve esse momento de entrega, já aprovado em unanimidade pela Câmara. E a gente está esperando o retorno dele para a Câmara Municipal, para a gente poder fazer. Vou receber com muita alegria, com muita honra, o título de cidadã aqui de João Pessoa. Obrigada, Ingrid. Ele usou uma expressão, I take away, que é leva embora, pega e leva, entendeu? Para quem não sabe, mas o que é que ele estava querendo dizer? É que é uma expressão que a gente usa. Como a gente aportuguesou o delivery, que é receber em casa, você também está permitindo o take away. Você vai lá e pega e leva, tá bom?